O meu cabarelo Eu passo o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Na casinha onde nós dois moraram Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito que o meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito que o meu bem deixou Minhas noites são mal dormidas É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Eu consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Minha vida é mal vivida Me tornei um qualquer sem valor Mal falado na sociedade Sem meu fim meu destino mudou Mal falado na sociedade Sem meu fim meu destino mudou Se um dia o meu bem voltasse Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o vício do jogo E ele tava outra vez minha vida O cigarro e o vício do jogo E ele tava outra vez minha vida Uou! Saudade dela Música Oh meu cabarelo, a voz da padejada Música Um amigo me ligou dizendo que te viu com alguém Mas aí eu não quis nem saber, nem perguntei com quem Meu amigo eu já tô de boa, separado há mais de um mês E se ela já tem outro alguém, eu ainda não sei Eu não falo pra ela saber, mas prefiro não ver ela com ninguém Mas aí por coincidência ou não, eu estava tomando umas três Quando um cara sentou do meu lado com a minha ex Sai daqui agora e some com esse cara Vocês dois não tem vergonha na cara Não sabe do risco que estão correndo Não confia em mim quando eu estou bebendo Gerson me traz a conta que eu vou embora Aqui tava bom, mas ficou ruim agora Tá vendo aqueles dois naquela mesa ali Vai ficar pequeno pra nós três aqui E apesar da separação, existe um porém Eu não falo pra ela saber, mas prefiro não ver ela com ninguém Mas aí por coincidência ou não, eu estava tomando umas três Quando um cara sentou do meu lado com a minha ex Sai daqui agora e some com esse cara Vocês dois não tem vergonha na cara Não sabe do risco que estão correndo Não confia em mim quando eu estou bebendo Gerson me traz a conta que eu vou embora Aqui tava bom, mas ficou ruim agora Tá vendo aqueles dois naquela mesa ali Vai ficar pequeno pra nós três aqui Música 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 Se um dia eu resolver sair daqui E os nossos filhos perguntam E os nossos filhos perguntar por mim Não minta Não vá dizer que eu não fui fiel Eu sempre fiz o meu papel Não minta Música Música Os vizinhos vão ver que eu viajei E perceber que dessa vez eu não voltei Não minta Não minta Não minta Não importa se é feio pro meu nome Mas você me trocou por outro homem Não minta E os seus pais também vão querer saber Qual o motivo Qual o motivo da nossa separação E eu espero que você tenha coragem E assuma a traição Música Eu vou cair no mundo Música 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 Que tem descobrir que alguém está te traindo Eu vou beber de novo e nem aí pro povo E nem aí pro povo Quando ela me trai eu bebo pra carai Depois eu resolvo Eu vou beber de novo e nem aí pro povo E nem aí pro povo Mas quando ela me trai eu bebo pra carai Depois eu resolvo Oh, saudade dela Dessa vez o peito doeu Quem chorou fui eu Tô com pena de mim Dessa vez acabou minha vida Mas ela duvida que eu estou assim Só quem tem um ex-amor Entende essa dor que eu estou sentindo É o pior sentimento que tem Sem descobrir que alguém está te traindo Eu vou beber de novo e nem aí pro povo E nem aí pro povo Quando ela me trai eu bebo pra carai E depois eu resolvo E depois eu resolvo Eu vou beber de novo e nem aí pro povo E nem aí pro povo Mas quando ela me trai eu bebo pra carai E depois eu resolvo E depois eu resolvo A voz da faquejada Quando você se afastou de mim Me agarrei com a solidão Me acostumei a viver assim Não venha agora me pedir perdão Fiquei chorando e você fez sorrir Mas lá na frente se arrependeu Eu sinto muito, sigo o seu caminho E por favor deixe eu seguir o meu Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não vovô Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não vovô Saudade dela Fiquei chorando e você fez sorrir Mas lá na frente se arrependeu Eu sinto muito, sigo o seu caminho E por favor deixe eu seguir o meu Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Eu já chorei Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não voltou Eu já chorei Mas quando eu chorei Mas quando eu chorei Você não voltou Eu já chorei 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 Ela tem o dom de me fazer feliz, é o sul, o norte, é o meu país É minha vida, é a paixão que não tem cura, a barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim, é minha loucura Como um pássaro ferido, como alguém que está perdido, coração tá cada vez pior Solidão rondando a casa, paixão já criou a raça, a saudade é cada vez maior Como um rio que está secando, como o sol se apagando, coração só quer morrer Como um cristal quebrado, um menino abandonado, tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Juntou a minha carência com a tua ausência e eu chorei Juntou a realidade com a minha saudade e eu voltei Sem você fiquei no meio do caminho e aprendi que não sei andar sozinho Eu sou um homem sem amigo e sem família, sem o teu carinho Sem você não tem começo e não tem fim Essa vida não é vida pra mim Tô machucado por dentro e por fora Me aceita aí Sem você minha vida mudou de repente Eu preciso te ver como é só sobre a gente Eu estou tão sozinho, me dá um carinho Eu estou carente Foi de cabeça quente que eu decidi Terminar com você de uma vez e partir Mas sem você por perto Não deu nada certo E eu estou aqui Oh, saudade deu Sem você fiquei no meio do caminho E aprendi que não sei andar sozinho Eu sou um homem sem amigo e sem família Sem o teu carinho Sem você não tem começo e não tem fim Essa vida não é vida pra mim Tô machucado por dentro e por fora Me aceita aí Sem você minha vida mudou de repente Eu preciso te ver como é só sobre a gente Eu estou tão sozinho, me dá um carinho Eu estou carente Foi de cabeça quente que eu decidi Terminar com você de uma vez e partir Mas sem você por perto Não deu nada certo Eu estou aqui Eu estou aqui Amigo é um cabareiro A voz da faquejada Amigo é um cabareiro Amigo eu tô gastando da mulher errada É um risco de vida porque ela é casada O marido é um cabareiro O marido é valente Morre de ciúmes dela Mas ela é quem domina ele Eu tô pulando a cancela Mas ela é quem domina ele Eu tô pulando a cancela É que eu estou errado Mas o amor falou mais alto Se eu entrar num jogo Se eu entrar num jogo Ou eu ganho Ou eu empato E agora eu vou com tudo Pra viver essa paixão Vou jogar ela em meu cavalo E sumir no chapadão Vou jogar ela em meu cavalo Vou jogar ela em meu cavalo E sumir no chapadão Oh, saudade dela Vou levando na garupa Minha mulher amada Galapando no cenário De uma noite enluorada Nesse dia a gente faz Até em cima do céu E desse dia em diante Eu só faço amor com ela E desse dia em diante Eu só faço amor com ela Minha maior alegria É correr nas vaguejadas E o meu sonho é ver ela Na arquibancada Se eu perder o bolso Ela impede o meu choro Minha menina Meu tesouro Ela é o meu troféu de ouro Minha menina Meu tesouro Ela é o meu troféu de ouro Minha firede no chapada Minha menina Minha momento Minha menina Minhaки Minha menina Minha menina Minha esenac E a novinha pensou que a vaqueira não mexe A vaqueira desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não tinha uma vida de luxo E uma casa grã fina Só porque a vaqueira é cinco da manhã Já tá no meio do gato ao vivo no Instagram Mas é que ela não gosta de ostentação Mas só anda na moto pagando de carrão Ela chega rochando e a galera enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não tinha uma vida de luxo E uma casa granfina Só porque a vaqueira cinco da manhã Já tá no meio do gado ao vivo no Instagram Mas é que ela não gosta de ostentação Mas só anda na moda pagando de carrão Ela chega rochando e a galera enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a novinha pensou que a vaqueira não mexe O meu cavaleiro A voz da vaqueira Minha vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando A vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando Quando eu lhe conheci Ela me disse vaqueiro Quinze anos eu tenho e só no mês de janeiro Minha mãe é cigana e ela sempre me diz Case com o vaqueiro e seja muito feliz Eu me amarrei no jeito daquela ciganinha Só não tinha idade mas o resto ela tinha Seu olhar me deixou enfeitiçado demais Fui na mesma hora conversar com seus pais E na segunda-feira eu fui na casa dela Só pra conhecer a família dela Fiquei a semana toda e quando foi no domingo Eu disse vou embora e ela vai comigo Minha vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando A vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando Saudade dela E na segunda-feira eu fui na casa dela Só pra conhecer a família dela Fiquei a semana toda e quando foi no domingo Eu disse vou embora e ela vai comigo Minha vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando A vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando E na segunda-feira eu fui na casa dela O meu cabareiro A voz da vaquejada Perdoe meu grande amor mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu vinhesse aqui de viver Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vineram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? Sou eu o dono dele e vim apanhar por você Não sei se você lembra o que te disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria te esperando Para tirar a pedra que ele pôs no teu caminho Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra quantas vezes eu morro Na terra onde eu nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que mulher não se bate nem com uma flor Saudade dela Eu sei que se eu voltar vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente eu vou chorar, eu vou sofrer Mas quando me contaram que aquele homem te bate Senti uma vontade de chorar e de morrer Eu sei que sou errado e não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo o homem que bate em mulher Eu não sei quantas vezes fui traído nessa vida Mas ela tem direito de escolher quem quiser Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra quantas vezes eu fiz amor Mas até onde eu nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que mulher não se bate nem com uma flor O meu cabarelo A voz da faquejada Levia a primeira vez, fiquei emocionado Me encandeei com teus olhos, por ele fui donado Quando a gente se beijou, o meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, eu estou apaixonado Por ela ficar agamado e ela ficou também Cheguei a me declarar, te amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela E a canção que eu fiz pra ela é você que eu quero ver Eu nunca gostei de alguém, como eu gosto de você Não posso ficar a um cento e um instante sem te ver Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece atriz, mas bonita da... Uma hora sem você é um ano de saudade Se eu vou dormir, falta o sono, vou comer, falta a vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo as noites pensando em teu corpo sedutor A tua beleza é tanta, o teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta só te chama, meu amor Teu sorriso encantador elimina o meu fracasso Me alegro quando te vejo, me animo quando te abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não passo Você sacude um laço, lança o meu coração E o passarinho do amor caiu no meu azarpão Juntou a água e a sede, o armador e a rede Como a tinta une a parede, Deus fez a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores mais bonitas do jardim A mais linda do buquê que eu só escolhi porque Eu nasci só pra você e você nasceu para mim O meu cabareiro A voz da patijada Quem não conhece o motivo do meu frango E me perguntam por que choro tanto assim Eu tô chorando por causa de uma mulher Que me deixou nessa solidão sem fim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Fazia ela voltar de novo pra mim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Fazia ela voltar de novo pra mim E a paixão tomou conta do meu peito Por causa dela sou capaz de enlouquecer Já fiz de tudo pra esquecer essa mulher Por mais que eu faça não consigo esquecer O que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais Na minha vida nunca mais tive prazer Já mandei Já mandei carta, já mandei muitos recados E até hoje não tenho notícias dela Todas as noites no silêncio do meu quarto Quando me deito Quando me deito durmo e sonho com ela Mas quando acordo olho e não vejo ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela Mas quando acordo olho e não vejo ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela A minha vida é um inferno de amargura Porque não tem nenhum que eu amo loucamente Não sei porque ela se corresse de sim De amar tanto e sofrer eternamente Eu tô sofrendo pelo amor de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Eu tô sofrendo pelo amor de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente mestre Oh, saudade dela Oh, saudade dela Obrigado.